Matheus, vai lançar Black Friday em teu curso? Você vai fazer Black Friday do seu curso? Seu curso vai ficar mais barato na semana da Black Friday? Matheus, vai ter desconto? Ah, tá bom! Vai! A partir de hoje, dia 20 de novembro, terça-feira, 2018, tá? Vai até quando? Vai do dia 20 ao dia 23, que é a Friday, né? Que é a sexta-feira. Então, de terça, quarta, quinta e sexta-feira, você vai poder comprar o nosso curso de sublimação, que é um dos mais desejados do Brasil, porque tem um custo já excelente e vai ficar mais barato. É possível cobrar um curso tão barato assim? Acho que eu tô até com vergonha, eu tô fazendo esses descontos de tanto que vocês falaram, porque nem precisa de dar descontos tão barato que é, mas vai estar com desconto, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo, este link já tá embutido o cupom de desconto. Então, se você não acessar por esse link o curso, você não vai ter o desconto da Black Friday, tá? Então, é só através desse link aqui, embaixo deste vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Antes de eu entrar em detalhes dessa Black Friday, eu quero falar sobre o curso de sublimação nosso, do Mário Marias. Ele se chama Sublimação para Iniciantes, tá? Porque no meu ponto de vista, muita gente já tem uma certa experiência, ou se considera com uma certa experiência, só que não teve seu alicerce adequado, tá? Ou seja, seus conhecimentos básicos. Pegou um vídeo aqui no YouTube, pegou uma conversa ali num grupo, virou aquela mistureira e vai tocando o barco, entendeu? A minha ideia é contribuir não só para você, profissional, que vai se tornar um profissional, mas para o mundo da sublimação. Eu quero contribuir, nem que seja uma gotinha no oceano, né? Porque é uma área muito grande, mas eu quero contribuir colocando profissionais com um conhecimento básico completo, tá? Assim como uma faculdade solta um profissional com conhecimento básico completo. Não quer dizer que ele não vai precisar aprender mais, mas pelo menos ele tem a base para se tornar um profissional. profissional, e essa é a intenção do nosso curso de sublimação, tá? Que você comece do zero e se torne um profissional, de zero a pró, que é o que a gente fala, tá ok? O nosso curso pode ser pago com cartão ou boleto, o nosso curso é 100% online, tem gente que faz, eu tenho alunos do Amazonas, eu tenho aluno de Fortaleza, eu tenho aluno do Rio Grande do Sul, eu tenho aluno dos quatro cantos do país e outros países. Eu tenho aluno de Cuba, eu tenho aluno de Paraguai. Temos alunos, muitos deles até mesmo brasileiros, que fazem o curso em outros países. Eu tenho aluno brasileiro que faz o curso estando em Portugal, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, tá? Então isso mostra que você pode fazer o curso de qualquer lugar, entendeu? A hora que você quiser, porque ele é 100% online. E vitalício, o que isso quer dizer? Você paga o curso uma vez só, não precisa pagar mensalidade. Você paga ele uma vez só e ele é seu. Você assiste quando, a hora e do jeito que quiser. Você pode seguir o cronograma do curso, ou você pode olhar os temas lá, ver qual que você acha mais interessante, de acordo com a sua necessidade, pular a aula. Tá ok? Outra vantagem do curso é o quê? A gente mostra também a aula prática, a aula teórica, a aula prática. E a gente sempre está incluindo aulas novas. Então é um curso em expansão, em plena expansão. Esses dias atrás mesmo, coisa de acho que algumas semanas atrás, eu incluí três aulas novas. E eu costumo também atualizar aulas já existentes, para melhorar a aula. Às vezes atualizou algum método, algum material novo, eu vou lá, atualizo. Então é um curso que não vai sair de moda. Sempre vai estar incluindo... Isso se você pagou ele, depois você não paga mais. Você tem o direito de acesso dele normal. Tá ok? Então assim, são várias vantagens legais para você. Tem a emissão do certificado no fim do curso. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo nosso, de alunos, para bater papo, trocar informação. Tá? Então conhece... Conheça o curso aí. Tem todas as informações no link. E aproveite esse preço, hein? Não vai voltar esse preço de jeito nenhum. É que me encheram tanta cabeça, que eu preciso fazer parte dessa Black Friday. Tá ok? Então, gente, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. A gente dá bastante dica legal aqui. E aproveita. Faça o curso. Se torne profissional hoje. Tá? Por cartão de crédito, eles liberam na hora o curso, porque ele é hospedado num site de cursos, né? E pelo boleto demora uns 2, 3 dias, acredito, em média. Tá? Então é isso aí, gente. Seja bem-vindo ao Mari Marias. Seja bem-vindo você, que vai se tornar um aluno. Boa sorte. Boas vendas. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.